Música E as corporações e os bombeiros fizeram combate a três incêndios na última noite no Vale do Taquari. Um incêndio em implantação de eucalipto foi controlado pelos bombeiros voluntários de Teutônia por volta das 8h15 da noite desta segunda-feira em Fazenda Vila Nova. O sinistro ocorreu na localidade de Matutu, próximo ao Parque das Cabanas. Quatro bombeiros utilizaram abafadores para combater o fogo durante as duas horas. O Corpo de Bombeiros e Venancio Ares controlou o incêndio em um galpão por volta das 9h30 da noite desta segunda-feira. Foi na localidade de Linha Madalena. Quando a guarnição chegou ao local, populares já tinham combatido parte do fogo. Os bombeiros apagaram as chamas e fizeram o rescaldo da área. O terceiro sinistro ocorreu no fim da noite em Mussum. Um incêndio atingiu um automóvel Fusca, na localidade de Linha Guaporé. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Encantado, a guarnição foi acionada por volta das 11h da noite, deslocando-se a uma propriedade na rua Ercílio Felipe Quiela. O carro estava na garagem e, por motivos desconhecidos, começou a incendiar. Populares conseguiram retirar o veículo da garagem e fazer um controle inicial das chamas. Os bombeiros combateram por completo o fogo, evitando que se espalhasse para casas vizinhas. Nas três ocorrências, não houve feridos.